Clia Produções Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo Chorando o amor de alguém que morreu num segundo Com tais violências marcantes por nossos fatais assaltantes Que vivem à solta nas ruas normais militantes Crianças eu vejo perdidas morrendo na terra Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra Não temos vontade ou escolha Vivemos debaixo de panos Não podem valer hoje em dia os direitos humanos Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Eu não compreendo os motivos pra tantas guerrilhas Soldados que matam ou morrem deixando famílias Enquanto pregamos a paz A guerra se expande ainda mais E o dia de sermos felizes não chega jamais Eu ouço falar das enchentes e dos tremoros Ganhões que disparam deixando feridos e mortos Milhares serão mutilados em números desabrigados E dia após dia acontece um novo atentado Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Eu quero sorrir mas não posso A vida dá muito sem graça E o mundo parece que vai desabar Eu quero sorrir você Eu quero sorrir bem Eu quero dar cheese E você perguntar Eu quero rosar E eu quero sorrir E isso vai su� Eu quero sorrir Eu quero sorrir Eu quero sorrir E você temos Você não請 Eu quero saber